Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre as manifestações que tiveram no final de semana a favor do Deltan Dallagnol. Foram manifestações grandes lá em Curitiba e lembrou um pouco aquele clima anti-PT que a gente viu durante muito tempo aqui no Brasil, né? E que, desde que aconteceu aquele evento no 8 de janeiro, a coisa estava meio parada, né? Será que isso daqui é a sementinha que vai voltar agora os protestos contra o PT, os protestos contra o STF? Será que isso daí foi o que encaminhou essa volta das manifestações do Brasil? Pode ser sim. Acho uma coisa muito positiva. Acho que a cassação do Dallagnol foi um absurdo, que realmente incentiva o pessoal para ir para a rua. Por outro lado, eu temo que essas manifestações foram organizadas justamente por pessoas que estão agora pedindo a união da direita. Não, a direita tem que se unir para evitar que caçem o Dallagnol e coisa e tal, e coisa e tal. Mas foi justamente essa parte da direita que, quando foi nas eleições de 2022, jogou Bolsonaro debaixo do ônibus para eleger o Lula. Porque queria eleger o Lula, queria tirar o Bolsonaro a qualquer custo. Que história é essa de vamos unir a direita agora, mas na eleição vota nulo, vamos votar nulo, deixa o Lula ganhar, vamos votar nulo. Que porcaria de união da direita que esse pessoal quer. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por meu nome e estava lá, mas o Peter não citou. Peter é um viking e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como eu falei para vocês, já fiz um vídeo sobre isso. A cassação do Deltan Dallagnol foi um absurdo. Ainda não está consumada, ainda vai ser avaliada pela Câmara. Eu mesmo achei que muito que aconteceu ali foi uma prova de lealdade do Benedito Gonçalves, que é um dos candidatos para o STF. O Lula cobrou uma prova de lealdade dele e essa votação foi a prova de lealdade dele. Mas eles não pretendem levar isso até o final. Tomara que sim, seria menos pior, no final das contas. Ainda absurdo, mas menos pior. Eu não vou entrar aqui de novo em todos os argumentos do porquê a cassação do Deltan é um absurdo. Eu já fiz um vídeo sobre isso. O que eu quero falar aqui é justamente sobre essa coisa que eu achei positiva, achei legal. O pessoal de novo se manifestando aqui. Olha só a rua cheia lá em Curitiba. Isso é algo que a gente não vê no Brasil desde o dia 8 de janeiro. Eu, particularmente, desde a eleição, estava com muita vontade de voltar a protestar contra o PT. O PT não faltam motivos para a gente protestar contra o PT, mas a verdade é que depois que os golpistas fizeram aquela lambança de ficar em frente a quartel e depois que ele invadiu o congresso e coisa e tal, meio que deu uma baqueada. O pessoal ficou meio sem jeito de fazer essas manifestações até pelo risco de ser associado a essa gente. Enfim, aqui entraram os eleitores, o pessoal protestando a favor do Deltan. Tem um monte de imagem bacana. O Marcelo Van Hatten estava lá com o Deltan, um monte de gente. Realmente estava muito cheia o local lá em Curitiba. O Deltan foi recebido no aeroporto, foi recebido pela população lá. Realmente é o tipo da coisa que eu falo que não tem jeito, porque realmente foi uma decisão absurda. Eu concordo quando o pessoal diz que isso, na verdade, vai ajudar ele. No final das contas, no longo prazo, mesmo que a cassação vingue, que eu não acredito que aconteça, acho que não vai vingar, mas mesmo que ela vingue, isso vai ajudar ele mais adiante. Ele vai ter um hiato aí sem poder se eleger, mas depois ele vai estar elegível novamente, vai acabar sendo ajudado por isso. Enfim, muito grande a quantidade de gente lá, muito legal o protesto lá em Curitiba. Realmente gostei muito. E aquilo que eu falo para vocês, eu realmente estava com saudade disso, estava com saudade de voltar a protestar com esse pessoal. É algo que as pessoas estavam meio que receosas de fazer em virtude de toda a repressão do STF, em virtude de alguns extremos que aconteceram, mas acho que já está mais do que na hora de a gente mostrar que realmente não tem jeito, não tem outra alternativa. Se a gente pretende que esse governo Lula não dure os quatro anos, a gente tem que começar a protestar já, senão vai acabar ficando quatro anos e se bobear, se reelege, fica mais quatro anos. Pois bem, e aí eu cheguei à seguinte conclusão. Achei bacana, gostei mesmo da manifestação, acho que é um absurdo a cassação do Deltan Dallagnol, mas eu decidi, eu tomei uma decisão. Essas manifestações todas da direita unida, eu considero direita unida se tiver Bolsonaro presente. Se não tiver Bolsonaro presente, eu não vou estar nessas manifestações. Então, contem comigo, o que tiver de manifestação da direita unida, dos libertários unidos, eu estarei nessas manifestações com o quanto Bolsonaro também esteja. Se Bolsonaro estiver apoiando a manifestação, eu vou estar lá. Se Bolsonaro não estiver apoiando a manifestação, eu não vou. Porque é a maneira que eu encontro de concordar. Eu também acho que a direita tem que se unir, que os libertários têm que se unir. É muito importante isso. Desunidos, acaba acontecendo o que aconteceu em novembro de 2022, em outubro de 2022. O Lula acaba ganhando, a esquerda acaba ganhando. Mas, como que você vai prestigiar um evento desse justamente criado pelas pessoas que pregaram voto nulo na votação lá de 2022? O pessoal que falou que não, Bolsonaro é melhor votar nulo, não sei o que, pessoal do MBL, do Nando Moura. Esse pessoal, meu amigo, não tem o meu perdão, não. Então é isso. O pessoal quer unir a direita? 100%. Acho legal. Unir libertários à direita, o pessoal contra o PT? Estou 100% nessa, desde que Bolsonaro esteja também. Bolsonaro estando no protesto, estando na manifestação, eu também vou. Se não tiver, eu não vou. Não é para unir a direita? Não tem como unir a direita sem estar Bolsonaro no meio. Até porque, como deixa muito claro o pessoal da esquerda aqui, para o pessoal da esquerda, para a elite aristocrática brasileira, esse pessoal está todo no mesmo balaio. Quem está separando as coisas é justamente esse pessoal que tinha um projeto de poder próprio, que achava que, não, direita, mas tem que ser a minha direita. Não pode ser qualquer direita que vai ganhar no Brasil. Tem que ser a direita MBL, tem que ser a direita do Nando Moura, tem que ser a direita do PSDB, ou sei lá mais quem. E esse pessoal que acabou desunindo e acabou gerando a eleição do Lula no final das contas. Então, Bolsonaro está nisso também. Então, se vamos protestar contra os abusos do TSE, tem que ter Bolsonaro no meio também. Essa é a minha opinião. Esse é o critério que eu vou usar para participar dessas manifestações da direita unida. Não vamos desunir. Mas para estar unida, tem que estar Bolsonaro no meio. Enfim, com isso, já tem gente falando em campanha para o impeachment do Lula. Eu acho excelente essa notícia. Parece que teve mais um pedido de impeachment protocolado pelo deputado federal Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte. Acho excelente, mas é aquilo que eu falei para vocês. A economia tem que piorar ainda antes da gente ter uma chance real de impeachment. Agora, protesto a gente já pode fazer. Protesto acho que já está mais do que na hora de começar mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.